Música Viveira recupera o Wellington, um bolão, condição pro Clayson empatar o jogo, bateu! GOOOOOOOL! A bola enfiada do Wellington pro Clayson, ele dominou a zaga do Flamengo, parou pedindo o impedimento E aí ele bateu uma saída do Caio, ainda tocou no goleiro, mas foi pro canto direito Clayson empata o jogo aqui em São Carlos, tudo igual Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acompanha o Clayson, faz uma graça ali, balança o corpo. Cambará, passou o Clayton Domingues. O Ituano está indo a 14 pontos. O União Barbaense chega ao seu décimo terceiro. Não muda de posição na zona do rebaixamento o time de Santa Bárbara do Oeste. Clayson, 43 do segundo tempo. O Ituano vai para o chamado tudo ou nada. Clayson, mandou para a área. Leiton Domingues, Clayson. O Leandro Silva parece adiantado ali. O Clayson na segunda bola. Muito prejudicado pela expulsão do jogador, né? Vai levando a bola o Clayson. Mandou ali na frente para o Leandro Silva. Com ele, o Brito. Oito do Paulistão. O Bragantino teria um confronto nesse momento com a Ponte Preta, que está na liderança provisória. Falta do Serginho e mais um cartão amarelo. Tem todas as condições para se classificar. O próximo jogo é contra o Paulista, aqui mesmo em Bragança Paulista. O Cívico está treinando muito, que está fazendo sua parte, que tem velocidade, que tem ofensividade também, porque você está tirando um marinho, um jogador mais experiente da frente, e vai colocar um garoto que vai entrar com aquela corda toda. Vamos ver qual o comportamento dele na sua primeira partida como profissional. Essa é a décima quarta rodada do Campeonato Paulista. Frio à tarde. Aqui na cidade de Ituú, a temperatura com 21 caiu. Agora temos 18 graus aqui em Ituú e a chuva chegando forte. Ituano desce e vai para o ataque. Placar de um a um, os dois times precisando da vitória aqui em Ituú. Vem Ituano. Tentou o Cleiton Domingues. Levantamento vem pra área, o Marcão não alcançou a bala. 61, mais de 61 minutos. Jogo paralisado, 14 minutos. Temporal aqui na cidade de Ituú. Tivemos falta de energia elétrica. O jogo está chegando no finalzinho. Estamos no último minuto aqui em Ituú. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.